Esse é o programa UERJ da Samba! Sua alegria arrebenta! O programa UERJ da Samba, em sua edição especial de quarentena, recebe hoje a psicóloga Quitéria Chagas, eleita este ano pelo YouTube A Eterna Rainha do Império Serrano, título destacado por vários veículos de mídia. Quitéria começou a desfilar à frente da Sinfônica do Samba em 2006 até 2010 e, entre idas e vindas, reassumiu o posto em 2019. Mulher lúcida e consciente, ela também defende a cultura popular brasileira, combate o preconceito racial e as injustiças sociais, além de se posicionar com firmeza ao lado da ciência na luta contra a Covid-19 no Brasil e na Europa, onde vive atualmente. Salve, salve, Quitéria Chagas! Bem-vinda à nossa Rádio UERJ! Salve, salve, Rádio UERJ! Salve a todos! É uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Gratidão, né, na verdade? Quem agradece somos nós! Quitéria, você é uma carioca da Zona Norte, que cursou psicologia e acabou deixando o Brasil para viver em Milão, na Itália, uma realidade social bem diferente da nossa. O samba, no entanto, sempre foi e, pelo visto, continuará sendo um elemento essencial em sua vida. Como se deu esse envolvimento com a arte popular e, em especial, o que a fez apaixonar-se pelo Império Serrano? Nossa, a arte popular, eu comecei como bailarina clássica, na minha infância, só que o meu corpo sempre estava querendo se expressar mais, e o balé, ele tem as suas restrições, né, de regras, enfim. Aí eu fui surgindo para outras danças, né, fui estudando, eu sempre quis estudar muito dança. E a minha inspiração, na verdade, surgiu de Carmen Miranda. Na minha infância, eu queria ser artista por causa da imagem da figura da Carmen Miranda no desenho do Zé Carioca. Caramba! É, olha que viagem. Ela fazia os trejeitos com mãos, olhar, ela é uma artista completa, né? Era um ícone de brasilidade naquela época. E eu ficava fascinada com a imagem da Carmen, queria copiar. E depois eu fui ler o livro do Rui Castro, que eu tive o prazer de conhecê-lo na quadra do Império Serrano, a gente viu o livro. Caramba! Rui Castro esteve lá, você conheceu o biógrafo ao vivo e em coisa? Sim! As minhas primeiras vezes no Império Serrano, o Rui Castro viu, ele estava lá na quadra, inclusive, acompanhou, na época teve o enredo da Carmen Miranda também. Ah, sim, 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 sim. Mas antes ele já frequentava, ele, o João Bosco, tantos ícones da música, né? Por causa do Arlindo também. E aí eu tive, depois eu vi no livro dele, no livro que quem fazia esse desenho do Zé Carioca não era a Carmen Miranda, era a Aurora Miranda, a irmã dela. Muito interessante isso. Mas eu comecei a estudar muito dança, e sempre se tinha falta de um lugar que eu pudesse expressar de uma forma livre sem ter as regras técnicas da dança. Porque eu não sou uma pessoa cronometrada de técnicas, de roteiros demais, não. Eu, na verdade, vou ensaiar na escola pra ter contato com o povo, com o público. Mas eu sou uma musicista, eu sou de ouvido. Eu escuto, eu entuo antes da bateria tocar o que eles vão tocar sem ensaiar com eles a marcação. Isso que é muito louco. É um sincronismo, a sinergia, uma coisa que eu nem sei explicar. E aí eu criei as coreografias na hora, os movimentos, na verdade. E no Império Serrano, no samba, eu descobri essa possibilidade de ser livre, o meu corpo ser livre, interpretar também as canções. Eu canto todos os sambas e tento, com o corpo, expressar essa musicalidade, né? Eu acho que a função da rainha também é muito isso. E toda essa ancestralidade que tá no corpo da mulher negra, que tem algo diferente, né? Nessa expressão corporal, eu conto uma história. Foram mulheres do Império que me levaram para o Império. A Luzia Lacerda, que foi assessora de criança do Império, de muitas escolas no tempo. Atriz Ferreira e uma outra mulher que eu não me lembro agora. Foi assim que eu entrei no Império. E o que aconteceu? Eu comecei a fazer isso, eu tinha gravado as vinhentas, depois eu explodi na mídia, fiquei famosa nessa questão de ser ou não ser globalista pela própria Globo. Passou um tempo, de repente, eu liguei, né? Peguei esse cartão, liguei lá para a Luzia. A Luzia falou, não, a Neide quer te encontrar, você também explodiu, tá super famosa, vai ser bom para a escola, a escola não tem artista. Realmente não tinha, só tinha o famoso João Bosco, Arrindo, e não tinha visibilidade, né? O Império sempre foi uma escola muito tradicional, histórica, mas não tinha essa questão da visibilidade de mídia, nessa questão moderna, né? O Império sempre foi uma tradição. Aí a Neide falou, não, você vai te filar no carro do Império, porque tem uma menina que ela ia ser a Eva do Império Serrano, mas ela desistiu porque não quer ficar pelada. Então você vai ser a Eva do Império Serrano. Isso foi duas semanas antes do Carnaval. E eu nunca quis ficar pelada do Carnaval. Se alguém me pedisse, eu ia dizer não na hora. Mas eu era muito tímida, muito envergonhada. Até o Milton Cunha falou isso na minha live no Instagram. Sério, você era muito retratada. E aí eu recebi esse convite do Império e fui. Aí desfilei em 2003 no Império, né? Num carro como o Eva. Só tinha o Jardim do Éden, eu e o Adão. Era um carro gigante só para a gente. Então, eu explodi tanto com essa questão do Império Serrano, né? Teve muita visibilidade na Tijuca também. Mas a Neide me ligou e falou, olha, séria, a gente quer você na quadra. Vai ter um evento para a gente divulgar o lançamento do próximo enredo de 2004, que vai ser a Aquarela Brasileira. E eu respirei fundo e falei, caramba. E aí foi a primeira vez que eu pisei na quadra do Império Serrano. Foi na festa de lançamento do enredo. Redição, né? Redição do Silas de Oliveira, em 2004. Só que nesse dia estava a cúpula do Sandro inteiro. Capitão de Maranjo, Luiz Ingrumont, a Portela, a Viradouro, o Império. Todos que estavam fazendo redição, a tradição na época também. Tinham 3 mil pessoas. Eu lembro que a Aquarela estava lotada. 3 mil pessoas ali é total lotação. É total lotação. Tinha Tio Lália, todos os grandes, o Iso das Neves, todo mundo do Império que ainda estava vivo. A Neide me olhou, ela era enorme, uma mulher de decisão, né? Tinha uma rainha de bateria que financiava, mas ela não queria e não era a cara da escola. E a comunidade já não gostava, mas estava ali. Aí ela falou, minha filha, vai lá no palco e manda o seu recado. Aí eu fui, sambei. Mas eu sambei, assim, como se não houvesse o amanhã naquele palco. Solta o bicho! Solta o bicho! Sem parar. E eu nem imaginei que a rainha de bateria estava do meu lado, do outro lado, porque eu não vi ninguém, eu fiquei cega. Depois que o Leonardo Bruno, que é outro escritor também, que ele estava presente, testemunha ali na Cuxia, e ele era muito novo, estava começando no Extra, ele viu a cena, depois contou as narrações dos falatórios na Cuxia, porque tinha Tio Lália, tinha todo mundo ali. E eu sambei tanto, aí as pessoas começaram a me ovacionar, aquilo me deixou entrando, eu fiquei surda, fiquei sem acreditar, mas todo mundo começou a gritar ao mesmo tempo. E aquilo me chancelou praticamente. Aí veio a Tio Lália me abraçar, falou que eu samba como ela. É, você samba como a gente. E toda vez que eu subia no palco, mesmo idosa, lá vinha a Tio Lália subindo no palco. Caramba! E uma pessoa que foi primordial para isso acontecer, além da Tio Lália, além de todo mundo, porque a Tio Lália, apesar de ter a presidência, ela tinha muita decisão e muito respeito. Quando ela falava, as pessoas ouviam. E o careca, o careca, fundador da primeira escola de São Amirim. Ele bateu muito o pé em relação a isso no conselho, né? Porque o que tem muito mando na escola, além da presidência, lógico, é o conselho. Essa questão democrática do império realmente existe. E teve uma vez que eu estava sambando lá na escola, de repente o careca me olhou assim, Quitéria, minha filha, eu vou entrar lá e a gente vai decidir isso. Eu fiquei olhando para ele, eu era muito nova, eu não entendia essas militâncias, eu não sabia. Aliás, ô Quitéria, diga-me uma coisa, já que você está entrando nessa escola, nesse momento, vai virar uma rainha, e diz uma coisa, como você via as crises do próprio império, que subia e descia e continuou a subir e descer, e parece que agora vai virar o jogo. Você acha que o império vai se reerguer? Já se reergueu. Então, eu, enquanto rainha ali, eu vi o que acontece, é uma escola família, uma escola muito tradicional, que quer manter as tradições, mas não queria pessoas que administrassem, modernizassem a ponto de descaracterizar a escola. Então, era resistência, uma luta com receio de se perder. Só que, inteligentemente, essa virada aconteceu graças aos antigos, que articulam muito, de uma forma muito inteligente, o jeito deles, né? E conseguiram unir pessoas extremamente importantes na história do carnaval, que investem, e que, ao mesmo tempo, podem propiciar essa questão democrática no Império Serrano, que não são autoritários. E o Sandro Avelar faz parte disso, que eu conheci o Sandro quando ele era mestre sala do Império Serrano, na época que eu estava lá, né? No início. Eu até estava na festa de despedida dele, que ele saiu de mestre sala e foi seguir outros rumos na vida, virou advogado, né? O Sandro Avelar, ele é filho do Cisne Zagal, saudoso, que faleceu há pouco tempo, neto do Zacarias Avelar, da fundação do Império. Aquela história toda de raiz, mas eu nunca esperei que eu fosse reencontrá-lo agora, né? E que ele já é uma pessoa que tem um certo poder nas escolas de samba, é vice-presidente da Federação Nacional das Escolas de Samba, Fena Samba, né? Então, ele é uma pessoa que conseguiu unir outras pessoas e trazer para o Império Serrano. A comunidade abraçou, obviamente, porque ele é uma pessoa que já tem uma raiz, uma origem, uma escola muito forte, né? Então, jamais entregariam essa mudança por alguém que é completamente desconhecido, creio eu. E ele tem credibilidade, né? E essas outras pessoas, o Rio dos Seixos, que é uma pessoa extremamente importante, que já foi, acho que, presidente da Viradouro, ele é investidor também do Carnaval, enfim, está na administração junto com Sandra Velar. E a escola já é outra, é o sonho do Império Serrano vem, então, esse ano unido. E o que eles fizeram? Algo que há anos não acontece, eles conseguiram trazer de volta os antigos que estavam afastados do Império. Careca estava afastada há muitos anos do Império. Ou seja, os baluartes que estão vivos estão retornando, estão sendo acolhidos dentro da escola e a escola está unida e promete voltar a brilhar como sempre brilhou, nove vezes campeã no Carnaval. Ela está empoderada, é o que precisava. Está empoderada. Está empoderada. Agora, eu vou virar o disco, vou fechar nosso papo com um outro aspecto. Muitos não sabem, mas você vive em Milão, está morando na Europa já há algum tempo, é uma cidadã de muita, muito esclarecida que se posiciona sobre diversos aspectos, preconceito racial, misoginia, homofobia, abraça bandeiras em prol da igualdade racial e de gênero. E nós estamos vivendo um momento muito delicado em todos esses campos. E, em particular, aqui no Brasil, houve um incidente, quer dizer, um incidente, não, um assassinato que gerou pasmo e revolta na sociedade que aconteceu com o João Alberto, né, morto, espancado pelas seguranças do Carrefour de Porto Alegre. Eu queria saber, você que vive na Itália, onde também existe o problema do racismo, como isso repercutiu, que medidas têm sido tomadas e se o racismo está sendo enfrentado e contido ou está crescendo também no seu, no país em que você vive hoje. Como você vê esse quadro e que expectativas você possui? Então, eu acho que as intolerâncias, elas estão crescendo muito. Agora, com essa questão do Covid, eu acho que até piorou porque as pessoas associaram o Covid ao estrangeiro, né, o estrangeiro, ele veio de algum lugar oriental e aplicou isso no mundo de alguma maneira, né, isso já faz com que as pessoas já tenham uma repulsão, assim, em relação a quem vem do exterior. O problema do europeu, aí já vem a questão da psicóloga e também essa observação meio de antropologia social, né, o europeu, ele não conhece outra cultura, ele acha que é o centro do mundo, o eurocetrismo, é uma questão tão enraizada que é passado de família, né, então eles acham que eles criaram tudo, então eles não acreditam que a África criou a escrita, criou a engenharia, que o preto criou alguma coisa, só que na verdade foi a África que criou, porém, o europeu se apropriou disso e trouxe para a Europa e fez uma, até a questão do cristianismo também, a construção foi toda uma mistura de uma opção de coisa para manipulação, enfim, mas isso não é transmitido nas escolas, as famílias não passam isso, existe literatura, óbvio, na Europa sobre isso, mas fica restrito aos estudiosos como você, gente, que realmente quer abrir a visão de mundo, mas isso não é massificado, isso não é expressado, o carnaval expressa isso, porém o carnaval não é transmitido aqui, ninguém sabe o que é carnaval na verdade, acha que é uma festa que a pessoa põe a fantasia de brima e vai curtir, essas informações que são importantes para o europeu e ele até quer saber, ele quer conhecer, mas isso não passa na televisão, isso não passa no cinema, no cinema alternativo, mas cinema alternativo, assim, eu acho que a questão da intelectualidade das academias fica muito restrita às próprias pessoas, ninguém quer ampliar isso e jogar para o mundo, verbalizar, fazer isso se massificar, eu acho que a massificação da informação ajuda na conscientização e eu vejo essa carência aqui porque eu vejo que tem muita gente que me pergunta até, gente branca, que tem, a gente vê que tem uma questão de racismo na forma de falar, tem uns que são bem pesados e a gente vê que tem a questão da violência na forma de falar, mas tem uns que a gente vê que é uma ignorância que é falta de orientação mesmo, falta de alguém chegar e falar fulano, isso aconteceu assim, é uma reeducação social, tem que ser uma coisa macro, os movimentos sociais estão ajudando muito, eu acho que o Brasil ele está muito mais à frente do que a Europa em relação, por mais que essas complicações todas, no Brasil existe lei, por mais que não funcione 100%, mas existe a lei contra o racismo, aqui não existe isso ainda, você vê na televisão humoristas fazendo chacota em relação à raça, a credo, a tudo que você possa imaginar, ainda tem coisas muito primitivas aqui em relação a essas questões. Quitéria, excelente o painel que você nos deu sobre a xenofobia, o preconceito racial dentro da Europa e em particular a Itália, mas como a brasileira vê hoje estas mesmas adversidades, estes mesmos absurdos da sociedade planetária dentro deste país que você tão bem conhece chamado Brasil, com esse episódio recente do espancamento e assassinato do João Alberto no Carrefour de Porto Alegre? Nossa, esse episódio assim foi brutal, chocante, não tem nem palavras para falar e a gente vê que isso está sendo cada vez que passa mais rotineiro, não só no Brasil, mas também em outros países, mas no Brasil eu acredito que a questão política também está potencializando isso, porque os comandos são comandos violentos, que incitam e propagam essa bruta realidade e a juventude brasileira nós temos uma grande maioria vamos dizer assim que é militante, eu acho que a questão dos militantes está aumentando muito de ver essas questões brutais irem fazer militância, questionarem nas redes sociais, eu estou achando bonita essa questão do movimento social que quando alguém fala algo de ruim com o outro ou alguma forma preconceituosa ou discriminatória as pessoas vão reclamar com o outro diretamente na rede social, fazer militância e a forma de fazer justiça e repreensão de tentar reeducar o outro, isso é extremamente importante na sociedade, a sociedade brasileira em relação a isso está muito à frente do europeu, porque está agindo. Você acredita então que nós estamos num processo de combate mais social, mais coletivizado a esses preconceitos, não obstante sua reiteração, sua reincidência constante, podemos ser otimistas? Eu acredito que sim, apesar que está acontecendo muita desgraça ainda, mas o brasileiro está mais mobilizado e a imprensa, os meios de comunicação têm uma função primordial disso. O Brasil é reeducado e é educado pelos meios de comunicação. A massa, ela escuta a televisão, ela escuta a influência e ele escuta o artista. Se o artista não fala, se os que têm maior visibilidade não falam, não se expressam, e esses meios de comunicação midianista, os jornais, o Globo, enfim, se os jornalistas não verbalizam, a nação não se educa. A educação do Brasil está vindo nas redes e o mundo acadêmico tem nas mãos algo para reeducar as massas, que ainda nem todos perceberam porque nem todo mundo é engajado em aprender essas ferramentas de rede social. Agora que estão começando, as pessoas do mundo acadêmico que têm mais capacidade de reeducar as massas em usar as ferramentas do Instagram e ser um influencer educador. Eu acho que isso que é a meta de historiadores, antropólogos, psicólogos, o que for, porque é uma ferramenta fácil se os influencers de moda e de outros entretenimentos conseguem, então os educadores podem fazer essa educação, isso é extremamente importante, além de captar ainda, que ainda tem essa questão. Que bom saber que você está esperançosa. Eu estou esperançosa. Isso é ótimo. E está reverberando para cá, ainda falo isso, porque alguns movimentos que acontecem e que explodem, que eclodem, saem aqui e as pessoas veem nossa, aconteceu essa manifestação e aqui estão tendo as suas revoluções em relação ao casamento, o casamento homoafetivo, enfim, o Papa já está se movendo, tem algumas mudancinhas. Quitéria, olha, nós poderíamos passar horas conversando, porque você gosta de antropologia social, gosta de samba, gosta de moda, gosta de música popular brasileira, italiana, internacional. Nós temos que fazer aqui 300 pautas, mas, infelizmente, o programa tem suas restrições. E, depois que você desfilar pelo Império Serrano como rainha da escola, nós voltaremos a procurá-la para bater mais um papo. Visite-nos quando estiver no Brasil, nós iremos visitá-la e um prazer enorme saber que a psicóloga e rainha Quitéria Chagas está antenada no Brasil e no planeta em prol de uma sociedade mais justa e igualitária e em prol da nossa cultura popular, que, cá entre nós, realmente é uma das mais sedutoras do mundo. Obrigado, Quitéria Chagas. Obrigada, gratidão, amei o nosso encontro e precisando, estou feita aqui, tem muito assunto para a gente trocar. Sim, 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 sim. Obrigada a todos. UERJ da Samba, produção, Rádio UERJ e acervo universitário do Samba. Realização, Centro de Tecnologia Educacional CTE. Tchau.